Hoje eu começo aqui o nosso BG, trazendo que hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo. A data foi escolhida por ser o dia da fundação da primeira escola de surdos no Brasil. Em todo o país, hoje é dia de festa nas entidades aí que cuidam e apoiam também essas pessoas tão especiais. Vamos acompanhar. As conquistas da comunidade surda são inúmeras, por isso hoje o dia foi de celebração. Nós temos só em uma empresa 15 surdos trabalhando numa única empresa e a gente faz essa mediação, esse acompanhamento. Nós temos também as psicólogas que fazem as orientações, que ouve o surdo através dos intérpretes. Então é um trabalho muito bom porque assim às vezes eles precisam de uma orientação psicológica e que não tem lugar nenhum tem um psicólogo que atende eles. Então aqui nós temos esse serviço e a gente faz todos os acompanhamentos onde eles precisarem. A Secretaria da Pessoa com Deficiência preparou um café da manhã para todos os surdos que diariamente participam das atividades. Um dos participantes foi o Pedro. Com 66 anos, ele perdeu a audição por conta da meningite. A gente requer os cartões de ônibus gratuitos, passe livre, municipal. E a gente também recebe alguns encaminhamentos quando tem que ir para o médico. No médico a gente é acompanhado por um outro intérprete, que é a Emely. E aqui a gente é oferecido vários serviços. Então tem muitos surdos que são acolhidos aqui, recebidos nesse departamento e a gente auxilia. Uma das necessidades da comunidade surda é a intérpretes de Libras na sociedade. Pedro destaca o quão urgente e indispensável é a ampliação da acessibilidade para os surdos. A grande barreira é a dificuldade da comunicação, é muito difícil. Às vezes as pessoas entendem, acham que a gente é meio bobo por não saber se comunicar, mas a gente tem uma língua própria e geralmente a gente chama o intérprete para ir acompanhar a gente e participar de acessar esse serviço. Como por exemplo, o VADA no mercado de trabalho, isso é muito importante e a gente sempre precisa. E como nós, ouvintes, podemos ajudar a comunidade surda? Segundo Pedro, com o estudo sobre a língua brasileira de sinais e, acima de tudo, o respeito. Hoje é um dia muito especial, dia 26 de setembro, o dia nacional dos surdos. A gente comemora, estamos muito felizes e parabéns para toda a comunidade surda. É um dia mais que especial todos os dias. E fica aqui o nosso pedido também de respeito, de mais empatia para os surdos. E também aqui, é claro, o meu abraço, o meu agradecimento também a todas as entidades que realizam um trabalho tão humano com essas pessoas. Aqui em São José do Rio Preto, a gente tem um excelente exemplo. Parabéns aí a todos. Parabéns. Parabéns.